E fala galera, é o Midki aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais um atualização do Minecraft Dessa vez versão beta ou preview, seja lá como você chame, a 1.19.40.22 Ontem, pra quem não sabe, saiu uma versão oficial da 1.19.30 Então, tipo, se você, cara, não viu, confere aqui no canal, tem vídeo, deve estar passando um card aqui em cima também A gente fez um vídeo lá, fazendo a review da versão, né velho, do que veio na 1.19.30 E hoje já veio uma versão beta aqui pra gente, a 1.19.40.22 Onde essa não adiciona nada de novo, como todos nós sabemos Ela simplesmente só faz correções de bugs e algumas paridades Exemplo, Andy, me diga uma paridade boa aí Então, paridade só tem essa daqui mesmo, cara Os jogadores e espectadores não reproduzem mais os sonhos de entrar ou sair das colunas de bolhas Como assim, Andy? Tem um videozinho aqui, ó, que eu vou tentar mostrar pra vocês O cara tá no modo espectador, né velho, e ele meio que entra na coluna de bolhas, ó Tá ligado? E isso aqui não é pra acontecer, porque no modo espectador é como se a gente fosse um fantasma, tá ligado? A gente atravessasse os blocos e itens, qualquer tipo de coisa, sem fazer barulho Esse é o esquema do modo espectador, mano Temos aqui algumas correções de bugs e recursos, né velho Por exemplo, os andames agora queimam em uma taxa mais correta De um quarto de um item Ou seja, se você botar, por exemplo, cara, um ferro ou algo do tipo Ele vai queimar aí, basicamente, um quarto do produto, né velho Que você tá queimando Seja comida, seja ferro, seja o que for Ele vai queimar um quarto Se você botar dois, vai queimar dois quartos Basicamente, pra você assar, né velho Um item completo, você precisa de quatro andames Dentro aí do forno Quebrar blocos abaixo de uma flor coberta de neve Agora faz a flor cair, em vez da camada de neve cair Como assim, gente? É um bug meio estranho Mas simplesmente, quando a gente tava aí no bioma de taiga Um bioma nevado, né velho E a gente quebrava esse bloco aqui de grama embaixo Basicamente, o que vinha pra gente Era o bloco de meio que neve, tá ligado? O carpete de neve Sei lá como é que eu posso chamar esse negócio Em vez de via flor, tá ligado? E agora, é correto Vai via flor, em vez da camada de neve Foi corrigido esse bug Temos aqui um bug na parte de comandos Onde basicamente, quando a gente copiava Uma coluna de bolhas Com comando barra clone Na parte de jogabilidade, reverteu uma mudança Onde fez com que as setas e tridentes Parassem de se mover Esse é um bugzinho bem chato, cara Que o cara gravou aqui pra gente, ó Onde basicamente, quando ele soltava um tridente, né velho Na direção de algum mob Ou uma flecha O tridente ficava parado aí no meio do ar, cara Ele fez até um videozinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês O cara, ele simplesmente Vai soltar aqui uma flecha, ó E a flecha vai ficar parada no ar, mano Mó estranho mesmo Mas esse bug foi corrigido também Temos na parte de gráficos Onde um beacon não desaparece mais De forma repentina Quando visto a distância Ou seja, de uma distância longa Mobs como o Dromed não podem mais alterar os itens retidos ao atacar Esse era um bugzinho bem chato E bem estranho Onde basicamente, quando, velho Um afogado Ele tava aqui com, por exemplo A concha de lauteros na mão Ele meio que trocava o item pra atacar a gente Ou seja, é meio estranho Mas esse bug foi corrigido também, cara Temos aqui na parte de controles Onde melhorou as imagens Para os três esquemas de controle No menu de configurações de toque E, mano É algo simples Mas que, tipo Não vale muito a pena, né, cara A gente tá meio que mostrando isso É só você entrar no seu Minecraft Que você vai ver aí Essa diferença Agora eu tô aqui no meu Minecraft no celular, cara E eu quero mostrar algo pra vocês Que chegou nessa versão, né, velho Eu assim que abriu o jogo, né, velho Eu vim aqui na parte de configurações Justamente o ponteiro também descobriu isso E, mano A gente descobriu Olha aqui Que tem aqui embaixo, cara Mas apareceu um frame rate máximo No caso Essa parte aqui é experimental E aqui a gente pode acertar Quantos FPS O nosso jogo vai rodar Por um exemplo Se eu tivesse no meu PC E tivesse meio que Disponível de forma ilimitada, né, velho A gente iria ver Que eu deixaria aqui ilimitado E iria pra bastante FPS Inclusive, cara Eu tô aqui no meu PC Olhando pra ver se a atualização saiu Eu quero mostrar pra vocês isso Mas como eu tô aqui no meu celular E o meu celular Ele não tem o desempenho bom Tá ligado? Não, celular bom pra caramba Então, por exemplo Se eu deixasse Mesmo aqui em 100 80 FPS Não iria chegar a 80 FPS Ia ficar em 40 e pouco Então, tipo Não ia adiantar de nada Tá ligado? Se eu botar, por exemplo, aqui Em 40 FPS Vocês podem ver que ali em cima Vai ficar no máximo 40 Não vai passar disso Se eu botar 30 Vai descer pra 29.1 Meio que ficar no máximo No limite ali mesmo Se eu deixar em 10 FPS Vai ficar também no limite de 10 FPS Vai ficar bem lento aqui Vou botar em 40 FPS Vai subir de boa E vai ficar ali no máximo 38, 39 Não vai passar de 40 Obviamente, você pode escolher Botar 70, 80, 100 Ou até em ilimitado Você pode escolher, né? Velho, a opção que você quiser Cara, eu tô até agora Tentando atualizar aqui no meu PC Né? Velho Ver se chega aqui no Minecraft Preview as coisas Mas eu vou ficar devendo essa pra vocês Pelo menos no Android, né? Velho, era o que era importante E esse é o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Compreendido Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha pra todos os seus amigos Fechou? É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou e fui!